Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim ligar pra vocês o famoso e tão esperado Reforma do Quarto e se vocês querem conferir é só continuar assistindo o vídeo, vamos lá? Bom gente, então há muito, muito, muito tempo atrás eu coloquei a parte 1 desse vídeo aqui no canal e vocês vão poder estar clicando pra assistir essa parte aqui na descrição ou no link que vai ficar no cantinho direito da sua tela superior agora e finalmente eu vim trazer pra vocês essa parte 2 que é a parte da reforma, como vocês podem observar, meu quarto ele tava completamente detonado por causa da umidade e finalmente finalmente chegou o esperado dia da pintura e da reforma do quarto como vocês podem ver esse quarto é o quarto de hóspedes aqui da minha casa onde tava o meu quarto inteirinho aí dentro então a gente teve que esvaziar o guarda-roupa a gente teve que tirar todos os móveis de dentro e ficou assim por mais ou menos 4 dias que foi a duração da pintura porque o pedreiro ele teve que lixar a parede ele teve que passar o gesso depois passar a tinta então demorou bastante e ficou desse jeitinho assim foi um sufoco mas o resultado vale super a pena o mais legal disso tudo é que eu achei coisas que eu queria achar há muito tempo atrás e eu também doei muitas coisas pras crianças que precisam de mais brinquedos do que eu nessa parte já tinha começado a mão de obra então ele já tinha lixado todo o teto tanto que vocês podem ver a parede também que já tá toda descascadinha as partes pretas então ele teve que lixar tudo descascar toda a parede o que foi bem difícil e isso que fez mais sujeira pra depois começar a pintar e aí ficou desse jeitinho que vocês estão vendo agora eu escolhi essa cor da parede que eu percebi que na câmera tem horas que ela fica lilás então não reparem mas ela é um rosa um pouco mais forte do que o rosa anterior e galera o quarto ficou muito bonito de verdade vocês podem reparar que todo o preto sumiu a umidade toda sumiu e sem contar que antes de pintar o quarto a gente teve que passar o Vedatop que é um produto que veda todas as entradas que estavam caindo água que faziam meu quarto ter umidade então eu acabei nem gravando pra vocês essa parte da reforma mas tem que passar o Vedatop pra ficar certinho então o gesso do quarto do banheiro foi recolocado e ficou muito muito bonito a parte final da reforma foi essa mas vai ter mais vídeos da decoração nova que eu quero fazer no meu quarto ok? se vocês gostaram cliquem em gostei aqui embaixo e se inscrevam no canal um big 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 beijão e tchau tchau e tchau